O Serviço de Esgotamento Sanitário passará a atender 83,35% da população de Pato Branco. O investimento previsto é em torno de R$ 1,8 milhão. O termo de parceria foi assinado nesta semana em Curitiba pelo diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, o diretor comercial, Toco Zanetti, e o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu. O município fará a licitação e será integralmente ressarcido pela Sanepar. Com prazo de 12 meses de execução, a obra prevê a implantação de mais de 9 quilômetros de rede coletora de esgoto, que atenderão 311 famílias dos bairros Parque do Som e Industrial. Os termos de referência para a licitação e os projetos serão disponibilizados pela Sanepar. O trabalho de fiscalização e acompanhamento da obra também é feito pela equipe técnica da companhia.